Já imaginou enviar presente aos amigos onde quer que eles estejam? O Leandro é um cara muito legal e que adora fazer surpresas. Um dia ele decidiu presentear um casal de amigos. O problema é que os amigos estavam em um cruzeiro. Ainda bem que o Leandro é cliente em Visa Platinum e pode contar com a ajuda do Visa Concierge para facilitar a vida. Depois de muitas pesquisas, eles acharam o presente perfeito. Com a ajuda do Concierge, o Leandro enviou fichas de cassino para seus amigos no cruzeiro e deixou a viagem deles ainda mais divertida. Visa Concierge faz isso e muito mais por você. Peça o seu Visa Platinum!